Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus, é Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus, é Jesus Essa luz é Jesus Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus, é Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus, é Jesus É Jesus Ele vem Salvar os corações humildes Pra Ele nada é impossível E o mundo novo vai nascer Ele vem E a gente tem que estar atento Purificar os sentimentos Pro seu amor nos envolver Uma luz, uma luz Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Vem salvar o mundo e resgatar Não vai se arrepender Não vai se arrepender jamais Não vai se arrepender jamais Não vai se arrepender jamais Ele vem E toda a terra será visto Renovar a fé em Cristo É encontrar o caminho da paz Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações Uma luz Vai aparecer no horizonte Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus Uma luz É Jesus Vai aparecer no horizonte Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações Seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus A CIDADE NO BRASIL